Olá, sejam bem-vindos ao curso Redação ENEM, Competências, Estrutura e Estética. Aqui com vocês, professora Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 5, nós vamos falar da competência 4. O ENEM diz o seguinte na competência 4, o aluno deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí o ENEM quer saber se você sabe fazer um encadeamento textual. Para isso, ele vai olhar a estrutura dos parágrafos, a estrutura dos períodos e se você sabe fazer uma referenciação. Vamos por partes. Parágrafo. O parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal a qual se ligam ideias secundárias. E entre um parágrafo e outro deve haver uma articulação. Então, quando você está lá fazendo sua redação e você não tem ideia para que servem os parágrafos, entenda que cada parágrafo, aquele espaço de seis a sete linhas que você tem, é para você colocar uma ideia principal e uma ideia secundária. Assim sendo, a sua introdução é um parágrafo com uma ideia, seu desenvolvimento, se for com dois parágrafos, cada parágrafo daquele deve conter uma ideia, e assim sucessivamente. Depois, o Enem vai olhar se você sabe fazer referenciação. Fazer referenciação, basicamente, é o movimento chamado retrospectivo e movimento progressivo. Você pesquisa aí o que é uma anáfora e uma catáfora, que você vai saber como é que você faz isso, porque nessa aula não dá para eu explicar, posso até fazer um curso sobre isso. Para que você usa anáforas e catáforas? Para você fazer referências a pessoas, a coisas, lugares, fatos, que você introduziu e aí você faz uma retomada à medida que o seu texto vai progredindo. Então, fazer referenciação é fazer essas retomadas para explicar algo que você já falou, movimento retrospectivo, ou para você falar de coisas que ainda vão vir no seu texto. Então, é isso que ele olha. Depois, ele vai olhar se você faz um período longo ou se você faz um período curto, se esse período seu tem sentido ou não. Os períodos longos são armadilhas para você cair na falta de clareza, na ambiguidade. Se você diminuir os seus períodos, torná-los menores, você tem menos chance de errar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é um período longo, só para vocês terem uma ideia. Eu vou ler para vocês, só para vocês verem o quanto isso aqui ficou complexo. Dá uma olhada no tamanho disto. Os milagros sempre acontecem na vida de cada um e na vida de todos. Mas, ao contrário do que se pensa, os melhores e mais fundos milagros não acontecem de repente, mas devagar, muito devagar. Quero dizer o seguinte, a palavra depressão cairá de moda mais cedo ou mais tarde. Cairá de moda mais cedo ou mais tarde. Como talvez seja mais tarde, preparo-te para a visita do monstro e não te desesperes ao triste pensamento de Alice. Devo estar diminuindo de novo. Em algum lugar, há cogumelos que nos fazem crescer novamente. Embora isso aqui seja um exemplo poético, observe que até na leitura você se perde. Que só no entendimento desse tanto de ideias colocadas. E uma outra coisa, você vai precisar saber fazer uma pontuação perfeita, se você quiser que seu período tenha sentido. Só que isso é cansativo. Não incorra nesse erro, ok? Então, isso é um período longo. Vamos falar agora dos mecanismos linguísticos que você precisa saber para o seu texto ter sentido. Então, os mecanismos linguísticos é a coesão e a coerência. A coesão representa os recursos linguísticos responsáveis pelas ligações que estabeleçam entre um termo, a frase, entre orações e períodos, entre parágrafos do texto, de forma a torná-lo harmonicamente bem construído e agradável, não como o exemplo anterior. Então, é para isso que serve a coesão. Exemplo de falta de coesão. Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde e Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor, vou nadar. Observe que as frases são... Não há uma conexão, nenhuma fluição. Agora, observe esse mesmo exemplo, só que feito com coesão, com palavras coesivas, com conectivos, tá? Ele fica mais fluido, o seu texto. Exemplo, então. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore. Ficou tarde e acabou adormecendo. Acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu, porque carneiro não dá em rio. Sobrou a chance de nadar, o que foi bom, porque fazia calor. Observe que há uma fluidez nesse texto, entendeu? Por quê? Porque eles usam mecanismos conectivos, ok? Esse é um exemplo do Ciro Possente. Mecanismos Linguísticos Coerência. A coerência refere-se à apresentação de ideias, estando essas de acordo com o gênero textual, no caso dissertativo e argumentativo, com o conhecimento de mundo do leitor e a própria lógica interna do texto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de falta de coerência, ok? O aviso amarelo é o segundo menos importante de uma escala de quatro níveis. Face às temperaturas elevadas, a Direção-Geral de Saúde, DGS, colocou segunda-feira em alerta amarelo, nível intermediário de uma escala de três. Os distritos de Bragança, Porto Alegre, Evora e Beija. Observe, aqui o cara fala, a pessoa que escreveu, que existem quatro níveis. E aqui ela já fala que existem três, tá? Então, a escala não pode ser de três níveis, né? E depois, ou não pode ser de quatro níveis simultaneamente, de três e quatro níveis simultaneamente. Então, esse tipo de incoerência, se você cometer, fica complicado, certo? Então, agora, como que é feita a pontuação para você? Cada competência do Enem vale 200 pontos. Então, nessa competência 4 aqui, o Enem vai te dar 200 pontos, apenas se você conseguir articular as partes do texto, tá? Apresentando um repertório diversificado de recursos coesivos. Eu ainda vou fazer um curso só falando desses recursos. Pode aguardar aí. 160 pontos, se você articular as partes do texto com poucas inadequações e apresentar um repertório diversificado. 120 pontos, você articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta um repertório pouco diversificado de recursos coesivos, tá? Vamos ver depois o que é recursos coesivos numa próxima aula, num próximo curso. 80 pontos, você articula a parte do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta um repertório limitado de recursos coesivos, de conectivos. 40 pontos, quando você articula a parte do texto de forma precária. E 0 pontos, se você não sabe fazer uma articulação de texto. Então, a competência 4, então é isso, falando pra vocês que você precisa aprender sobre coesão e coerência. Você precisa aprender a fazer uma estruturação de parágrafos, de períodos e precisa fazer uma referenciação. Você fazendo isso, você vai ter a chance de pontuar ainda mais, certo? Então, muito obrigada por assistir essa aula, me siga no Unacademia CSL Cássia, avalie esse curso, compartilhe, a sua opinião é muito importante pra mim. Bye, bye e até a próxima aula!